Música Gente, é um momento muito especial, estou indo no Correio com o Aquiles Ixi, alguém gritou, é o Colt A gente vai buscar a minha habilitação que chegou Sim gente, eu renovei a habitação de Minnesota Que eu nunca tive Sempre tive a da Califórnia, mas eu precisava renovar E agora eu consegui, então ela chegou Estou muito feliz Vamos pegar no Correio, vou mostrar para vocês E também chegou o biquíni da Kennedy O maiozinho que eu comprei para ela Porque eu consegui uma vaga na natação E ela vai começar esse domingo, aquela natação que eu ia sempre Vou mostrar aqui para vocês o vídeo E dava um trabalhão de levar a Kennedy, porque eu amamentava ela Então agora eu consegui renovar Consegui vaga, era muito difícil Consegui vaga, consegui Então ela vai começar domingo Estou muito feliz de poder levar ela para a natação Porque estão limitadas as vagas por causa do Covid e tal, né? Mas estou bem feliz, acho que ela vai gostar Vai ser uma forma de conectar com a Kennedy Só eu e ela, sabe? Vem aqui Ai mamãe esqueceu de fechar, vem aqui Esqueci de fechar o negócio Empolgação é tanta Vamos aqui Gente, está tudo derretendo Feliz aqueles que está calor Está 6 graus hoje 6 graus, gente Que delícia Ó gente, eu vou abrir para vocês verem Porque eu estou muito emocionada Quero dividir essa emoção com vocês Porque demorou muito para eu receber Esse cartão Nossa, mano Pena que eu não fiquei gata na foto Que pena Vou mostrar para vocês a foto Espera aí Olha isso, gente Sou eu, mano Acredito que eu estou habilitadíssima Ó Vence em 2025 Estou muito feliz, cara Agora eu vou abrir os maiôs da Kennedy Ai meu pé Tem que pisar no meu pé que está machucado? Você pisou antes? Está cicatrizando ainda Olha, gente É a cor que eu escolhi Listradinho E eu tive que comprar Tipo uma calcinha assim, sabe? Que é para nadar Porque eles não querem Eles não autorizam nenhuma criança Usar descartável Aquelas fraldas descartáveis de água Porque às vezes escapa E entope o filtro da piscina Aí eles têm que desvaziar toda a piscina Então você tem que comprar as calcinhas, né? Além da roupinha de nadar Ai, gente Olha que lindo Eu comprei de manga comprida Porque é meio friozinho, né? Então eu acho que ela vai se sentir mais aquecidinha E é bom porque quando tiver calor Isso aqui não precisa passar protetor solar Porque protege a pele da criança, né? Olha atrás que bonitinho De frufru Ela vai gostar muito E essa aqui deve ser a calcinha Espero eu, né? Mano, não é a calcinha Me lasquei Isso daqui sabe o que é, gente? Saquinhos de geladinho Porque a Kennedy está viciada em orgulho congelado Só que eu não quero ficar comprando, né? Então eu vou fazer Os meus próprios de orgulho Bater com fruto e colocar no saquinho Então foi isso que chegou, na verdade A calcinha da Kennedy tem que chegar até domingo Sério Isso aqui é bem legal, ó Tem o saquinho, tá vendo? É ziplock Isso aqui é o funil, ó Onde que eu bato o iogurte e tudo Com a fruta, né? Olha que legal É um funilzinho Tá vendo? Aí eu bato E coloco aqui assim Preenche com gelo pra ela Que vai dar na mesma E é bem mais saudável do que os do mercado Que ela tá acostumada a comprar Comer, né? Então é isso, gente Quando chegar as calcinhas Vocês vão saber Mas eu amei o maiô Vai servir nela direitinho Tenho certeza, ó E é como se você estivesse usando Protetor solar 50, tá vendo? Gente, a primeira aula da Kennedy De natação Foi... Não foi um fiasco, sabe? Porque... Ela teve que andar em uma plataforma E a Marcia não filmou Mas ela foi a única Que conseguiu andar na plataforma De todos os alunos Porque ela começou a chorar Depois ela viu que ela tava andando Em cima da água Ela ficou toda feliz Mas assim, ela ficou o tempo todo Dentro da piscina Tipo, reclamando, sabe? Ela não tava chorando de lágrima Mas ela tava É... É... Todo mundo tava olhando pra gente Agora eu não sei, gente Vocês acham que eu devo continuar Levando ela pra ela acostumar? Sabe? Ou será que isso significa Que ela não tá gostando E ela não quer? Realmente não sei Eu queria saber a opinião de vocês O que vocês acham? Continuo levando ela todos os domingos? Ela fica reclamando muito Eu falo pra ela assim Casa Vamos pra piscina Vamos fazer aula de natação? Ela fala Não Não Sabe? Não tem nada que tenha traumatizado ela Agora eu não sei Pior que eu já paguei Foi tão difícil conseguir a vaga Kennedy Mano, a Kennedy fez um escândalo Na escolinha lá Puts, mano Agora eu não sei Vem cá Na акцию Euuropea Nacion Cabeça Jogos Cabeça Que delícia! Chegou lá toda linda Com o maior novo dela de frufru Ficou lá fazendo O tempo todo, cara Mas eu vou tentar mais uma vez Vamos ver como é que ela vai reagir Eu falo pra vocês O coach só pode entrar na natação Quando ele tiver seis meses Não pode entrar na piscina antes disso, né? Mas eu já tô treinando o coach na banheira Pra ele não ficar assim, tão, sabe? Sensível à água, igual a Candy Porque a Candy, assim, a água fica perto do ouvido dela Ela já fica aterrorizada E eu não sei porquê Eu não sei, gente, mesmo Não tenho a mínima ideia Mas eu acho que eu vou continuar tentando levar ela E olha que bonitinho, gente O coach, como eu tô fazendo Pra treinar ele dentro da banheira Olha só, ele adora ficar assim, cara Bonitinho, né? Gente, olha o tamanho dessas largatas, meu Faz o quê? Má, faz quanto tempo que essas largatas estão aqui? Uma semana? Acho que ela vai fazer duas já Duas semanas É enorme, Smá, já tá na hora de dar pra ele já Caramba, gente, cresce muito rápido, mano O parque vai ficar feliz Tá muito feliz, gente Tá 13 graus e não tá ventando Então a gente vai levar as crianças pro parque De pertinho A gente vai andar uns 15 minutos, né, Má? Mais ou menos O Tico vai com a gente Só que porque a gente vai num parque que tem muitas crianças A gente vai deixar pra levar aqueles depois E esse aqui é o nosso carrinho com os dois nenenzinhos A pirulitinha e o pirulitinho Vamos passear E o Tico ali, ó Vai acompanhando Vamos, gente? Mamãe, tá aqui A gente tá chegando no parque, tá bom? Ai, Kiki Chegamos Vamos brincar, crianças Sobe aqui, ó Aqui é mais... Aqui, ó Vai, isso Vai, sobe aí Aqui a gente tá brincando Mas o que ela mais gosta, gente É ali aquelas balancinhas de bebê Ela ama A gente vai ficar aqui um pouquinho com eles A vovó já tá ali, balançando Tá bom aí, Couto? O parque tá se divertindo? Na sombra Você acordou? Vamos brincar com a mamãe? Vamos? Vai, Kiki Mamãe Ai, que linda Meu bem Trator Trator, né? O caminhão passando Uh, vamos pra casa Tá bom? Vamos lá ver o Akili Gente linda A gente já vai pra casa A gente tá aqui na balança Porque a gente não pode ficar muito tempo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri